Vamos ver essa mina aqui, ó. Quanto eu gasto na Noruega? Polônia e vou eu. Ela tá se mudando, tá saindo da Noruega. Vida na Noruega. Muitas pessoas perguntam qual o salário mínimo na Noruega. Não é salário mínimo como a gente tem no Brasil, que é um salário mínimo mensal. Cara, eu tava na neve exatamente hoje de manhã. Hoje de manhã. Irmão, é horrível. É horrível, cara. É triste. Aqui é o salário mínimo por hora e categoria. Eu vou explicar pra vocês. Cheguei na Noruega, meu primeiro emprego aqui e ganhei 150 coroas. Em um ano, eu tive 3... 150 coroas. Quanto é que é uma coroa? 3 aumentos e chegou a 180 coroas. Uma pessoa que estudou aqui na Noruega, que cresceu, que tem cursos aqui, que tem curso técnico, que fez faculdade, etc. Assistiu o filme, você errou? Então eu vou colocar aqui. Vamos colocar umas pessoas Agora eu fiquei interessado no filme. Qual o nome? Bota aqui que eu vou procurar. Vai adicionar na minha lista pra ver. Você lembra o nome do filme? Então de 150 até 250 coroas por hora. Daí você tira o quanto de horas as pessoas têm que trabalhar para comprar o que eu vou mostrar no vídeo. Se alguém ganha... Você tá falando sério? Tu quase se churrascou, cara, vendo o filme? Tá maluco. 35 mil coroas. Sua vida é importante, cara. Não brinca com essas paradas, não. Tá maluco, cara? Ó, melhor ficar de boa. Pense que mais ou menos 35% a 36% vai ser retirado desse valor. E essa é uma pessoa que ganha bem, que trabalha 5 dias por semana e tem mais ou menos 36% de desconto no salário. Então você pensa, quem se encaixa nisso? Não são todas as pessoas. Tem gente que trabalha 4... Ah, tá, pô. Fiquei assustado, mano. Brinca com essas paradas, não. Tem gente que realmente, como você falou lá no início, depressão, tá ligado? Um dia na semana ou até quando você liga para a pessoa e a pessoa está disponível e vai trabalhar. E outra coisa que você... Tem gente que reclama, eu não sei porquê, mas eu vou colocar sim o valor do real do lado. Coloca, só para a gente ter uma comparação. Bota aí, por favor. Eu vou colocar porque tem gente que não tem vontade. Então o filme te impactou, né, irmão? Mas você assistiu todo o filme? Você mora aqui mas quer visitar e quer saber quanto que vai trazer como turista para cá. Então, tá certo? Boa, bom argumento. Explicação rápida, agora vou... Que aí eu vou poder converter para a dólar. Vamos para o vídeo. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Sexta feira. Meu nome é Jéssica e eu sou uma brasileira que mora na Noruega. Prazer, Jéssica. Hoje... Cari de olho aqui. Gente, eu vou gravar para vocês um vídeo bem diferente. Caraca, mano. Acho que eu já vi esse filme, hein? Eu acho que eu já vi esse filme, cara. Mas não sabia que era na Noruega, não. Eu tô ligado. Eu acho que esse filme... Os meus gastos... O vídeo é sobre quanto que eu gasto na Noruega. Então, eu vou mostrar isso na prática com vocês. Mano, eu estou ligado. Você tá contando assim, eu tô lembrando qual é o filme. Eu tenho que ir no mercado, então eu aproveitei... Já que eu não gostei do filme, não. Não, pelo final. Né? Recebeu dinheirinhos. Então, agora sim, dá para fazer uma compra no mercado direitinho. Eu tô ligado qual é esse filme, hein? E tem outras coisas que implicam, né? Eu vou viajar essa semana. Eu vou viajar para a Polônia. Vocês já vão ver um vídeo relacionado sobre isso. Mas, vou mostrar um pouco de preços, de coisas que eu vou comprando aqui para a viagem e também para o meu dia a dia. Então, esse aqui é um vídeo de quanto que eu gasto na Noruega um pouquinho diferente. Eu vou comprar itens de viagem, flasquinhos pequenos para levar shampoo, condicionador. Tenho que comprar uma base nova de maquiagem. Então, gente, eu vou comprando e tenho um plano também de levar minha família num restaurante e vou gravar tudo para vocês. Vamos lá. Eu acho que vai ser bem legal. Custo de vida na Noruega na prática não tem mais prática do que isso. E aí, a gente vai fazendo sempre esse tipo de vídeo porque daí vocês têm realmente uma noção de quanto que a gente gasta aqui no nosso dia a dia e tudo mais. Então, curso de vida simples com compras, né? Olha só, gente, hoje está um dia dublado, primavera, chuvosa, poucos dias de sol, mas quando faz um sol fica... Não, é isso aí mesmo, cara, mas o filme é ruim, realmente concordo, mas esse bagulho de neve aqui... Cara, acho que é questão de adaptação. Gente, essa compra aqui deu... Porra, mano. Caro, hein? Irmão. Olha isso aqui. Ela não comprou quase nada. Deu 415 euros. Mas ela ganha 150 por hora. É... Não sei como é que é o nome... KR ali. Então, dividindo ali vai dar quase 6 horas de trabalho pra comprar isso daí. 829 coroas e 52 centavos de coroas, tá? Creme de leite fresco, espinafre congelado, leite de aveia, batata pra gente colocar no... Pô, ela tinha que botar um dolinha ali pra não comparar, né? Fryer, morango, uma boba... Mano, eu tenho que saber quanto é que é um dólar pra essa moeda aí, cara. Calma aí que eu vou ver aqui agora. Tô curioso. É... Dólar para... Noruega... 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 Sei lá como é que fala. Coroa norueguesa. Então, a cada um dólar é mais ou menos R$9,84 de lá. Ela tá botando o preço aqui R$7,32, né? Na abobrinha. Vamos ver quanto é que daria em dólar. R$7,32... Dá R$7,4 cento. Uma abobrinha. Tá no preço, né? Abobrinha. Pimentão. Purê de tomate. Eu comprei sem querer dois diferentes, mas tá valendo. Creme azedo. Um abacate. Tá aqui, ó. Eita. Ó. Dá um dólar, dá R$9,84. Que eu fico sabendo melhor quanto é que dá as paradas. Rousse bife, dois molhos de tomate, um leite condensado. Que isso? Ela falou R$19,00. Porra, é porque eu tô comprando com o Brasil, que tá caro, né? R$19,00 e alguma coisa que ela falou. R$19,84, né? Ah, tá barato. Porque aqui... É... É uns 3 dólares leite condensado. Duas... Dois pacotes de carne. Dois de 600 gramas. Um chá gelado. Dois... Tá muito barato. Eu vou falar que tá tudo barato, porque, mano, convertendo pra dólar, tá barato. É... Mas se for pro Brasil... É de salmão. Impossível, né? Se você for como turista. Com 360 gramas cada. Aí, irmão. Ó um salmãozinho. Mas tá ligado. Só que ela ganha 150 horas que ela falou. Então, tipo... Aqui ela gastou meia hora pra ganhar... Pra comprar esse salmão. Dois salmão. 60 gramas. E já vem com molho de manga. Tá valendo a pena, irmão. Comprei... Porque... Quando você sai do Brasil, geralmente é por hora. Os lencinhos aqui pra levar no avião quando eu for viajar. Tortilhas de... Milho. Duas caixas de ovos. O pão. Tudo isso deu 829 coroas. Cara, isso era um dos motivos... Eu tava vendo um vídeo antes de você chegar. 20 motivos pra não vir pros Estados Unidos. E uma dessa tava exatamente isso, mano. Você não tem ninguém pra conversar, não. Você não fala com ninguém. Bom dia, pessoal. Outro dia aqui. Hoje é sábado. Ontem eu comprei só aquilo mesmo. Hoje é sábado. Matos foi cortar o cabelo. Vou colocar aqui o quanto que foi o valor dele cortando o cabelo. E... Nesse ponto aqui, sim. Porque, tipo assim, você pode escolher se você quer morar na Califórnia que não tem neve. Literalmente, não tem neve. A não ser que você vai pra montanha. Ou... Ir lá pra... Pro norte lá de Boston, Nova York. Tem neve. Agora, antes de viajar, eu já falei pra vocês no começo do vídeo. viajar, etc, né? Tem que ir com o amigo, não. Com a namorada. É um tempo proporcional um tempo legal pra minha família, né? Então, a gente vai num restaurante de comida japonesa agora. Vou mostrar pra vocês. É um buffet. E... Depois eu vou levar a Aurora pra brincar num lugar que ela adora brincar, né? Então... É... Acompanha a gente no nosso fim de semana e mostrando sempre quanto que a gente gastou. Então, vamos lá. Porque já estamos... O estacionamento está completamente abarrotado. eu estacionei bonitinho, mas o Maps quer acertar. Não tem sol, cara. Concordo com você. Quanto eu... É... Concordo com você 100%. Como eu estacionei. Porque eu estacionei bem dentro dessas faixas, mas ele achou que está muito perto desse carro aqui. Então, está bom. nem... Olha só, pra vocês terem noção. Será que dá? Pra resolver? Dá a mão pra mãe. Tá cheio, 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 cheio de carro. E os carros param ali e não pode parar ali, né? Onde está aqui. Tipo, não é pra parar. Não é um estacionamento ali. Mas eles param, aí fica difícil pra caramba. E aí realmente tu vai ficar viciadão, né? Porque tu vai ter que usar todo dia, né? Agora o Matos está colocando o carro embicado pra frente, né? Pra já sair quando a gente quiser sair. Está friozinho. Eu não estou com muita roupa aqui. Estou só com esse suéter. E isso aqui é uma capa de chuva. E esse vento está meio frio. Está com frio, filha? Está com frio? Então vamos entrando. Vem. Ele está... O Matos está colocando esse negócio num lugar porque alguém deixou isso ali bem na frente do carro. Galera, eles foram almoçar. Está vendo? Dois adultos. A filha dela não pagou. Deu 239. Vamos ver. 478. Vamos ver quanto é que dá isso aqui em dinheiro aqui. 478. 478. Pô. jantar pra duas pessoas. 48, 60 dólares. Está ligado? Está bom. Cara, é barato, hein? Se você ganhar bem. Tipo, eles gastaram aqui três... Três... Três horas de trabalho pra pagar isso aqui. Não é isso? É, porque... Não. Três horas é alguma coisinha. Porque é 150 horas. Ó. Vai ver que não é tão desvantajoso, né? Gente, aqui é o meu primeiro pratinho. Pegamos com água aqui os palitinhos, né? Os steaks. E é isso. Vamos comer, né? Vamos comer. Tá bom, filha? Gostou? Hum? Pode ser. Quer desçuxi? É, não. O que você pegou, Max? O que você pegou? Hot holes. Isso. Eu acho que não é hot holes. Tem um pistache, isso? Pistache. Gente, Max é... um fortão, né? Comer o wasabi. Tá passando mal aqui. Passando mal não, né? Mas não, obrigada. Comem pessoal. Mas como eu sabe, ele tá ficando vermelho. Fica todo vermelho. É só por um segundo. Eu também estou satisfeita. Se eu comer mais, estou com o estômago muito cheio, então tá bom, comemos três, eu comi três desse aqui. Três pratinhos. Três pratinhos. Mas é isso, cara. É questão de costume mesmo. Eu também achava que eu nunca ia morar no lugar frio. Eu não contei quantas peças que eu coloquei. Mas falou que eu também mais que ele. Acho que não. Então, gente, estamos aqui, o restaurante tem uma rotatividade super alta. Então, se não chega a gente, o carro vai embora. Por que que São Paulo, não é questão de namorar não, cara. Eu fiz amizade aqui e quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, não. Por exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente comeu e vai sair, porque a gente tem outra coisa pra fazer. Joguei aqui. Geralmente, assim, quando eu... Tá dando certo, graças a Deus. Eu lembro do seu restaurante. Mas nem conhecia ninguém, não. Sem amigos, sem ninguém, não tinha parente, nem nada. Conversa. Mas como aqui é um bufê, né? Bernardo. Que é mais rápido, colocação é mais rápido. Bernardo. Eu vou lá. Cachacinho. Ah lá, ele tá tomando a cachaacinha. Comer mais alguma coisinha? Quer comer mais? Cara, tem. Parece que eu tô falando brasiliano, tá ligado? Depois do restaurante, meu plano era ir numa loja comprar as coisinhas que precisava pra viagem. Então, aqui está o vídeo da loja. O que você quer? Um só. Olha lá, tem uma palavra igual no Brasil, ó. Normal, ó. Pode comprar tudo, né, filha? Comprei bastante coisa que eu tinha que comprar. Mostro pra vocês em casa tudo. Gente, tá com tanto carro aqui que... Mas tá até pisando no meu pé aqui. Tem tiktok? Se tu tiver tiktok, vai lá no Marcelo Caligiuri. Eu postei um vídeo de eu escorregando com a prancha assim. Isso é maneiro, tá ligado? Mas, mano, tipo... Essa parada não dá. Vai ir mais rápido. Gente, agora a gente vai lá pro lugar que a Aurora gosta de brincar. Chama Troll Parking. Só nesse fim de semana já foi uma cacetada, né? De... De coisa. Mas tinha que ter coisa que tem que comprar quando a gente recebe, né? Tem que comprar. Só por óleo, a paqueta de acertar. Ah, ok. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vou dirigir. Já falo com vocês de novo. Tá ventando, gente. Deixou uma chuvinha. Mas isso não para a gente não, né? Agora a gente vai entrar no Troll Parking. Entendi. Ele tem cabelo no nariz alto. Ih, que nojo. O cara pisca. Ele escutou, hein? Já falou que tem cabelo. Não toca, pô. Tá falando aí. Dez minutos antes, ela falou pra gente, olha... Vamos fechar e tal. Aí... A gente se preparou pra pegar as coisas, casaco, tudo isso. Estamos saindo agora, então... Quer dizer que a gente já ficou bastante. A gente já aproveitou bastante. Entendi. Tudo que podia aproveitar a gente aproveitou. Mas a parada aí... Se você viu atacando a menina foi no Discovery, né? Então, agora vou pra casa, gente. Cara, Discovery, se você não sabe... Acho que não tem mais conta. Que bagulho de mundo animal. É tudo montado, tá? Talvez eu compro remédio. Nada real aquela parada não, tá ligado? É... Normal pra ter em casa. É tudo estúdio, tá? Gente, cheguei em casa. Vou filmar aqui rápido. Mas é preparado como se fosse estúdio. Olha só, gente. Desculpa, estraga aí a sua. Ela... Ela... Eu vou falar o preço de tudo, mas primeiro vou começar com as coisas que a Aurora... É... Quer, né? Que é dela. Que é isso? Espirulito, eu não sei quanto é, mas vou colocar na tela. Centavos. E esse aqui eu também não lembro de cabeça, mas... Vou colocar na tela. Dorituzinho. Ó. Aí, pô. Ó, Dorituzinho e cincão. Ela aí pra vocês verem. E o resto eu falo pra vocês já já. A sacolinha custou quatro coroas e já rasgou. Dois desse aqui. Vinte... Na verdade eu não sei, tipo... Teve uma parada que rolou um tempo atrás desse aí. Aí o Nebo perguntava assim, como é que... Que era gravada aquelas cenas lá. Aí o Nebo falou que era tudo preparado. Tipo, eles botavam os animais lá pra ser comido pelo leão. Não é pra mim. É pra eu levar de presente. Lá não acontecia de verdade. Não era, tipo, eles pegando... É, viajar. Por acaso aquilo lá. Esse aqui, que é uma pipoquinha coberta com caramelo salgado. Toda cobertinha com caramelo salgado. Muito boa. Trinta e cinco coroas. Boa. Esse caderno de desenho aqui, que a Aurora pediu pra mim. E ele foi setenta coroas. Anti-ronco, gente. Como assim? Na verdade, eu peguei esse aqui pra ver se eu... Porque esse aqui você põe no dente, né? Não, não. O bagulho é de verdade, tá ligado? Mas, tipo, é manipulado o que eu quero dizer. Entendeu? Aqueles negócios dos animais lá não... Não é por acá. Tipo, ele tá andando com a câmera lá no meio do safari e acontece. Tipo, tá ligado? É controlado. Ele pega o viadinho, tá ligado? O cervo. Bota perto do leão, assim, tá ligado? Pra ver se eu paro de ranger meus dentes à noite. Esse aqui foi quarenta e oito coroas. Esse aqui, ó. Um kitzinho pra viagem, né? Esse aqui foi vinte e três coroas. Bem baratinho, até. Esse não não tem como, né? Band-aids. Digo, não como. Que a Aurora ama band-aids, né? Como é que não come esse? Eu sou muito fofo. Tardíssimo. É controlado a parada. Esse aqui também é pra viagem. Que é pra tirar maquiagem. Foi vinte e sete coroas, esse. Esse aqui foi vinte e sete coroas, álcool em gel. Com cheirinho de lírios. Pra quem não sabe, quando a gente viaja, né? De avião. Você pode levar um litro de líquido. Mas esse um litro, tipo, isso aqui conta. Português até falta. Trinta ml. Shampoo conta. Não tem covid? Essa espuminha aqui conta. Então, tipo, rímel, corretivo, base. Tudo conta com as ml. Então, a gente tem que levar tudo pequenininho. Por isso que eu comprei essas coisas pra levar. Limpa maquiagem. Nove coroas. Um esmalte cada um. Vinte e nove coroas. Eu não uso essas cores, mas é pra Aurora. Ela que escolheu. Porque ela gosta de pintar as unhas, né? E na creche, na própria creche, eles pintam as unhas. Tic Tac. Seis coroas. Esponja de banho. Vinte e uma coroas. Pra tirar maquiagem. Alcudão. Quase nada. Esse foi oito coroas. Esse aqui. Esponjinhas de passar maquiagem. Foi trinta coroas. Um dos itens mais caros. Corretivo. Né, gente? A gente que chegou lá já congelou. Maquiagem é caro, né? Noventa e oito coroas. Esse aqui, pra Aurora, foi quarenta e oito coroas. Esse aqui, pra tirar a maquiagem dos olhos. É, eu vi quase ninguém usando máscara. Trinta coroas. No Brasil que tem essa parada ainda, né? Tem alguns lugares que estão usando máscara, né? Seiscentos e vinte e seis coroas. Cara, ano passado eu fui pro Brasil. Nossa, que agonia. Tive que voltar a usar máscara aqui. A gente já não usa. Já faz mais de dois anos a gente não usa máscara. Coroas, tá? E... Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. Mas a mulher gasta um dinheiro no final de semana. Sim, faltou alguma coisa. Mas tá aqui a notinha. Seiscentos e vinte e seis coroas. Bom dia, gente. Bom dia. Outro dia aqui, domingo, hoje. Bom dia com chuva. Estou gravando pra vocês porque eu vou colocar combustível no carro. E como eu estou gravando gastos, né? Vou mostrar pra vocês. Eu não sei quanto que tá o preço. O preço flutua de um dia pro outro. Ontem à noite estava com o preço mais baixo. Qualquer bairro é assim, né? No Brasil. Do que o país europeu. Estou gravando esses dias. Não deu pra ir ontem à noite. Então eu vou vir agora de manhã. E chovendo. Ver se ainda tá o peso com o mesmo preço, né? Até agora a gente não viu neve, cara. Então deve ser verão lá. Então deve ser verão lá. E agora a gente não viu neve. Talvez nas horas mais afastadas. Vou fazer isso com vocês. E domingo. Só tá frio. Geralmente a gente fica em casa porque não tem nada aberto. Talvez se tivesse sol eu poderia levar a Aurora pra algum lugar. Imagina, domingão. Sem nada pra fazer. Mas tá um... Toró, 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 toró. Vou lá colocar combustível no carro. E vou levar vocês comigo. Verão de três meses. Ô, domingão. Mas domingão é bom, né? Pede aquela comidinha, aquele frango assado. Um delivery. Assistindo o teu time jogar. Tá? Tá ligado? Tomar uma coisa amigo em casa. Tem um site aqui que as pessoas fazem update. Ela tá sem hora. Elas atualizam os preços. Entre elas, né? E o último preço que tinha era 12 horas atrás. E tava 19,65 coroas. Antes de chegar, né? Agora o preço do diesel tá 24. E alguma coisa. Vou olhar lá fora. Não tem ninguém aqui. Então dá pra filmar. Gente, que horror. Tá muito caro. É caro sim, gente. Tem gente que fala... Não, tá na Noruega. É barato. Não, não é. Todo mundo tá reclamando do preço do combustível. Caraca. Não é só eu compondo o preço. O Coringão quase chegou, pô. Na Libertadores. Quase foi campeão em cima do Flamengo. É tranquilo pra todo mundo. Não é não. Esse preço é caro. Na Copa do Brasil. A gente tá acostumado com... Esse ano de 2022, pô. É... Foi bem, foi não? Tá que o time tá tão ruim. Coroas. 15 coroas. Então, se você pegar... E... E... Colocar... O preço quase o dobro, né? Porque... Pô. Coritiano reclamando de roubo. É complicado, hein? Passa. A gasolina, por exemplo. Ela tá quase o dobro. A gente tá acostumado com metade. Do preço dela. E agora ela está quase o dobro, gente. Então... Não é fácil, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos encher esse tanque aqui. O preço tá 24,7 centavos. Eu enchi... Caraca. Vamos ver. Cadê? Pera. Eu quero ver o preço de novo da parada. Quanto? 707... Quanto que dá? Pra encher o tanque. 71 doleta. Pra encher o tanque. 74, 72 doleta. 707 coroas. E deu 29 litros. Não deu pra ver qual o carro. Não deu pra ver. E 40. Sorte que o carro, ele é bem econômico. Assim, ele... Faz bastante quilometragem com... Com o... 1 litro. Com combustível. Mas, mesmo assim, gente... Antes eu enchi o tanque com 1.000 coroas. Deixa eu ver quanto que tá o tanque agora. Tava quase na reserva. Ele tá na metade. Tá quase na metade. Ela só botou... Uma gasolinazinha. Tá, devém aqui esse palitinho. Metade. Gente, é segunda-feira. Amanhã eu viajo. Claro. Desculpa a cara aqui de doida. Eu tô arrumando minhas malas. Eu vou partir pra viagem amanhã. Então, eu tô fazendo tudo agora. À noite, né? São 9 horas da noite. E eu tinha várias coisas pra resolver. Inclusive, hoje, uma coisa que eu fiz... Então, é isso que eu tava vendo o Vox também. Que eu não ia nem colocar no vídeo, mas já tô falando aqui pra vocês. Foi fazer um curativo aqui no meu dente. Fiz um curativo de emergência. Eu precisava doendo bastante. E isso custou 1.363 coroas. Então, tá aí. Nossa. Vocês... Vocês têm... Pra vocês têm uma noção aí de quanto que é um curativo. É... E uma coisa que eu não falei pra vocês, né? Mas... Porra, você falou tudo, mano. Mas a passagem ao todo que eu paguei foi 1.513 coroas. Esses foram os gastos aí de um fim de semana. Mas, claro. Se vocês pegarem os gastos que eu fiz. Muitos deles são coisas que não acontecem na rotina diária. Ou cara... Porra, mano. Você tava com esse nome na cabeça, mas eu não sabia qual que era o carro. Eu tava pensando nesse carro aí. Então, são coisas e coisas, né? Aconteceu que dessa vez eu tô fazendo uma viagem. Então, tem uns valores aí super variados de várias categorias aí pra vocês nesse vídeo. E aí? Com esse vídeo aí. Eu comento pra vocês que na próxima vez eu vou gravar um vídeo desse tipo. Eu vou gravar um vídeo com gastos normais, né? É... Daquela coisa de rotina, que a gente gasta no mês. Bom conteúdo, né? Mas eu quis fazer esse vídeo aí que eu acho que vai ser bem interessante de vocês verem várias coisas aí. De culto e etc. Eu acho que vai ser divertido. Vamos tratar os dentes? Vamos, mas vamos passear também. E eu vou gravar tudo pra vocês. Não tenho certeza se eu vou postar nas minhas redes sociais, mas eu prometo que eu vou tentar. Porque aconteceu um pequeno acidente aqui. Eu consegui quebrar o meu telefone horas antes de viajar. Mas... Porra, vi o vídeo porque você falou da Noruega, cara. Mas enfim, auto sabotagem aí. A gente tem que atrapalhar isso, né? O Matos conseguiu colar a tela, mas enfim. Outro papo, outro vídeo. Me acompanhe nessa viagem, por favor. Eu acho que vai ser muito legal. Eu vou descobrir coisas novas. Com certeza vou ter primeiras impressões aí. Super legais pra contar pra vocês. Então, fica aqui o meu agradecimento já por vocês estarem aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada por você assistir até o final. De nada. Um beijo. E até o próximo. Espere e ficamos aqui. Sem maconha. Sem Noruega. Aqui é isso, cara. Mas olha. Foi bom conteúdo aí. o Like se inscreva no canal e vamos embora. Cara, valeu, valeu por ter me seguido aí Ter batido papo Ter agora comigo aí, mas Cara, já é meia-noite aqui, tô encerrando por aqui Fechou que amanhã é dia de trabalhar Tamo junto, cara Valeu mesmo, hein Um abraço Se quiser dar um salve lá no Instagram, lá é Marcelo Cali Júlio A gente troca umas ideias lá Fechou? Fui